Música No quadro Janela Rural conheça o serviço que pode ajudar criadores de caprinos e ovinos a adotar uma nutrição mais eficiente para seus rebanhos. Música A maior parte dos produtores de caprinos e ovinos no semiárido brasileiro cria seus rebanhos em sistema extensivo. Os animais são soltos no pasto nativo, de onde eles tiram a maior parte dos nutrientes para sua alimentação. Nessa época do ano, a maioria das folhas das árvores da Caatinga já caiu e 90% da realimentação dos rebanhos é feita dessas folhas caíram no chão. A diversidade de plantas da Caatinga, como por exemplo do marmeleiro, do pau branco e da Caatingueira, permite que os animais tenham uma quantidade de nutrientes que sustentem, mesmo que não seja a mesma qualidade nutricional da época das chuvas, quando o pasto nativo tem uma grande quantidade de nutrientes. Em períodos secos, a qualidade do pasto na Caatinga cai, obrigando criadores a recorrerem a alternativas como rações ou silagem. A gente usa o sal, o sal mineral para os animais. De uma parte de animais a gente já está usando o milho. A gente faz uma mistura que a gente faz de farelo de milho com sódio, farelo de trigo. A silagem, o caprinos é no final do ano mesmo, quando falta a forragem no campo. É para o último mês mesmo, para dezembro, para o começo do ano, para janeiro. O desafio da produção é garantir o melhor uso possível desses recursos, sem encarecer os custos para os criadores. Sobre o sistema de criação extensivo, os animais têm à disposição uma gama muito grande de alimentos, de plantas forrageiras e de suas partes. E considerando ainda a grande seletividade dos caprins e dos ovinos, sempre é muito difícil para o nutricionista orientar a alimentação correta dos rebanhos, uma vez que os animais podem selecionar partes de planta, como folhas, como frutos, folhas mais novas. E a quantidade de alimento e a qualidade desse alimento que o animal seleciona pode ser muito diferente daquilo que a gente consegue coletar no pacho nativo. Em Sobral, no Ceará, a exigência por orientação nutricional para os produtores gerou demanda para as políticas públicas da Prefeitura. A Prefeitura, na realização com diversos passeios de dias de campo, aqui nessas áreas de assentamento, buscou a Embrapa para trazer novas tecnologias que possam melhorar a qualidade dos rebanhos aqui nessas áreas de assentamento. Enfim, é trazer melhorias que os assentados possam ter animais de qualidade que atendam ao mercado, à exigência do mercado, e nisso eles terem um ganho, um ganho diferencial no sentido econômico para a sua renda familiar. Para facilitar a orientação aos criadores, a Embrapa criou um serviço de assessoramento nutricional, o Acesso Nutre. O serviço funciona com o laboratório móvel, caminhão que presta serviço nas comunidades, e de forma remota, quando o produtor ou técnico manda amostras para o laboratório da Embrapa. O Acesso Nutre é um serviço que pode dar resposta ao produtor de uma forma mais ágil, mais fácil e de baixo custo. Com a análise das fezes, é possível estimar de uma forma mais precisa o que é que os animais comem no pasto e se há necessidade ou não de balancear as dietas. Com a ajuda de técnicos, os criadores podem coletar fezes dos animais para encaminhar para análise pelo Acesso Nutre. Após a coleta, as amostras devem passar de seis a oito horas ao sol para que fiquem secas e prontas para encaminhar ao laboratório. Depois da secagem, elas podem ser encaminhadas para laboratório em recipiente de papel ou plástico, com a identificação do nome da propriedade rural. O aplicativo Acesso Nutre orienta a alimentação específica de caprinos e ovinos. Confira como os criadores podem contar com essa assessoria da Embrapa. O Acesso Nutre conta com a tecnologia chamada NIRS, que usa o infravermelho para análise de material. É com esta análise que a Embrapa pode identificar, de forma mais precisa, o que o animal comeu no pasto. Para se ter uma ideia exata do que os animais estão consumindo no pasto e quais as deficiências que precisam ser corrigidas, as técnicas, usualmente, utilizam animais fistulados, animais com cirurgias no esôfago, no home, para se ter uma ideia muito mais precisa do que os animais estão selecionando nesse tipo de pastagem. Uma vez que, na caatinga, por exemplo, você pode ter à disposição mais de 80 plantas que os animais podem selecionar. Essa técnica, ela usa uma relação entre a espectroscopia das fezes, ou a análise do infravermelho das fezes, com a dieta que os animais estão efetivamente consumindo. Então, baseado nessa relação, nós conseguimos fazer, por meio de uma análise rápida das fezes, uma estimativa do que realmente esses animais estão consumindo e, a partir daí, identificar quais são as necessidades e aí a gente pode orientar com precisão qual a suplementação que o produtor precisa dar para esses animais, pensando tanto em eficiência produtiva, quanto em economicidade. A tecnologia permite também estimar a exigência alimentar, ou seja, quanto o animal precisa de cada nutriente em sua dieta. Após a análise, um técnico da Embrapa produz um laudo, com recomendações sobre a dieta, que podem servir para um rebanho específico ou para toda uma região. O assessor Nutri pode gerar boletins como esse, com recomendações específicas para a alimentação dos rebanhos, de acordo com a realidade de cada região. Os criadores recebem orientações para alterar dietas ou suplementar os animais, caso isso seja necessário. Essa tecnologia vem ao encontro de uma demanda que é uma das maiores para sistemas de produção, que é a alimentação barata e eficiente. Aqui no Nordeste, em especial, nós temos uma dificuldade muito grande em suprir os rebanhos com uma alimentação adequada, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. Mas, sob o aspecto da qualidade das forragens, o que a gente tem observado é que os produtores têm utilizado muito mais alimento do que é necessário para suplementar os rebanhos. As estimativas dão conta que nós conseguimos reduzir em mais de 20% o custo de produção com o balanceamento correto das dietas. Então, essa tecnologia, ela vem ao encontro dessa demanda de suprir o produtor com informação estratégica para que essa suplementação seja feita de forma racional, com a menor quantidade possível de alimento, de forma mais barata, otimizando assim o sistema de produção. O custo com o serviço pode ser dividido entre produtores de uma cooperativa ou de uma associação. Na comunidade Flores, em Sobral, os criadores já começam a ter o retorno das informações pelos boletins. O Paulo, que é agricultor da comunidade e tem um plantel de caprinos e ouvinos, pode agora ter informações de como direcionar a alimentação dos rebanhos segundo as condições locais. Eu vejo que a gente vai dar agora uma ração correta, o tanto correto para os animais na hora que estão precisando, mas vai diminuir mais a despesa de ração, que a gente vai dar na hora certa, né? De a quantidade certa para o animal. Vai diminuir a despesa, porque a gente não sabe a quantidade que a gente dá para cada animal, né? Agora a gente vai ter a saber o tanto adequado, cada animal vai precisar dessa ração aí. Ela pode me ajudar, porque eu vou dar agora para a quantidade adequada para o animal, né? Para ganhar mais peso e chegar mais rápido no mercado, né? A gente olha o que o animal está precisando, o boletim, aí começa a usar, né? Com a quantidade de ração. Antes a gente gastava mais, hoje está gastando bem menos, mas... O acesso norte é recomendado para produtores individuais que gostariam de recomendações específicas para cada categoria do seu rebanho, como também para associações de produtores, cooperativas ou políticas públicas, que gerarão recomendações regionalizadas, apresentando as recomendações de rações para comunidades, municípios ou até micro-regiões dentro dos diversos estados do Brasil. Essas recomendações, elas dão uma ideia maior da qualidade do rebanho naquela localidade. Além disso, empresas voltadas para a produção de ração ou consultorias especializadas podem acessar o acesso norte na geração de produtos específicos para os seus públicos-alvos. Desta forma, o acesso norte pode ser acessado tanto pelo site da Embrapa como pelo e-mail próprio do serviço. O controle das lesmas nas hortas é uma dúvida recorrente dos nossos telespectadores. Nossa equipe foi até a Escola Técnica de Agricultura, em Viamão, para responder essa dúvida. Confira as dicas ecológicas de controle dessa praga que pode fazer aquele estrago na sua horta. O EMATER responde de hoje veio até Viamão para responder a carta da nossa telespectadora de Santa Maria, a Vera Regina Alves. Ela nos escreve o seguinte, Ela deseja uma dica sobre o que fazer com as lesmas que possui no seu pátio. De uns anos para cá, parece que as lesmas brotam do chão. Ela gosta muito de plantar couve e também temperos, mas ela diz que não pode mais plantar nada porque as lesmas comem tudo. Ela informa que já colocou lesmol, serragem, cinza de fogão e que cata todas as lesmas e coloca no sal, mas que nada resolve. A dona Vera diz que desistiu, não planta mais nada porque até um pé de pimenta as lesmas comeram. E quem vai dar uma orientação técnica para a dona Vera Regina Alves é o professor da Escola Técnica de Agricultura aqui em Viamão, Hilário Klein, acompanhado do extensionista da EMATER também em Viamão, Vladimir Ramos de Souza. É contigo, professor Hilário. Podem derrar uma lata dentro do solo, até no nível aqui em cima, emparelho com a terra e coloca cerveja dentro e sal grosso. A cerveja para atrair a lesma e o sal grosso para desintratar a lesma. Então ela morre lá dentro afocada e desintratada ela toda. Então a latinha se faz o buraco no solo até a altura certa e é colocado dentro do solo até na base, altura em cima. E é fechado as laterais certinho e é colocado então cerveja dentro da latinha. não precisa encher em cima, é só para atrair, e o sal grosso então para desintratar a lesma depois que cai dentro. Essa é o processo para atrair ela e para morrer lá dentro. Isso, ela morre toda afocada, pode deixar uma semana, aí uma semana. Pode deixar uma semana enquanto a cerveja tem cheiro, ela vai atraindo. O saco é o seguinte, usa ele, tá? E faz um buraco no solo e nesse buraco ela vai se esconder de dia, no escuro, porque ela não passa no claro. Então, ela vai e a gente tapa com o saco um buraco para esconder ela. Ela se esconde ali embaixo e cai no buraco. E outro dia pode passar e matar ela. e ela não consegue subir na beirada do buraco que é muito verticalmente e ela não consegue subir ali. Então, aqui nós temos, no caso, um vaso de parro, pode ser maior, né? Quanto maior, mais escuro, maior ele fica em tamanho, espaço, né? E um pedacinho de madeira, seja um sarrafo ou um pedacinho de madeira para nós colocar embaixo dele. Nós coloquemos em cima da terra e aí a madeirinha do lado, para que fique o oco embaixo, aperto, para que as lesmas poderem procurar um refúgio para ela. Porque ela trabalha de noite no escuro e de dia, quando amanhece o dia, ela não gosta de claridade e ela vai procurar um lugar para esconder. Então, outro dia de manhã, tu vai lá pelas oito, nove horas, quando quer trabalhar, e aí tu chega, tu verifica teu vaso, ou tua armatilha, olha o vaso, tu vai encontrar as lesmas aqui dentro. E aí tu pega a madeira e a própria madeira que fechar ou outra coisa e esmaga ela aqui dentro e bota fora. Então, aliás, tu mata uma por uma, ou em 10, 15, tu mata tudo uma vez. Então, assim, pode fazer uma... sem... Tudo com armatilhas, maneira de tu controlar. cinza, nós temos a cinza que é da lenha, né? Então, essa cinza a gente pega e coloca nas piradas dos candeiros ou ao redor das plantas. Só que essa cinza deve se repetir mais vezes porque ela deve agir seca. Se molhar, ela perde o feito e a lesma passa por cima. Enquanto ela tiver sequinha, a lesma não... ela desidrata e não vai passar por cima. Ela desiste. Cruda mais nela, exatamente. Então, tu passa um pouquinho de cinza ao redor das plantas ou na beirada do canteiro. Outra receita que nós temos para o nosso bichinho é colocar meia colher de mel, tá? Seria colocar meia colher de mel na lata, tá? açúcar uma colher de açúcar e meia meia colherinha de fermento de fermento, tá? Então, esse fermento faz a a trisidratação no nosso bichinho também. Então, isso misturado, tá? se deixa na isca pode enterrar no solo ou no lugar onde ela tem acesso. O ideal é derrar ela no chão também que nem a outra receita da cerveja, tá? Então, isso aí vira uma pasta que ela se alimenta disso aqui e então ela vai morrer desidratada com isso aqui. Enquanto o outro salo aqui é o fermento que entra em ação. Vai ficar uma pasta assim, ó. Tá? Então, isso se enterra no solo faz um buraquinho no solo e deixa enterrado a latinha no solo depois. Dessa maneira pode controlar essa aí também assim. Pode estar nas peradas facilitar ela chegar na lata assim. Deixar o barilhinho com o solo ali, tá? Evitando que ela tenha que subir. subir ela é mais difícil de subir. Mas se chega barilhinho nela aqui assim ela vai entrar facilmente ali. Ela vai atrás do cheiro e cai lá pra dentro e vai se alimentar lá dentro e vai desidratar ela. É uma outra maneira de nós podermos controlar ela na nossa horta. no próximo bloco uma variedade de batata doce desenvolvida pela Embrapa que se destaca pelo sabor e pelas propriedades nutricionais e na receita da semana biscoito de soja. E aí 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 E aí